Boa noite, eu sou José Alexandre Alves, pai de dois alunos que estudam em escola pública e eu gostaria de declarar aqui nesse vídeo que eu e minha esposa não concordamos com o retorno às aulas, enquanto não tiver a aprovação das vacinas, a vacina liberada para todos os funcionários públicos e alunos das escolas, até porque mesmo que as crianças não pegassem algum tipo de vírus, corre o risco de alguma criança ir para a escola contaminada, transmitir para outra porque elas são pequenas, não se controlam, acabam dividindo os seus objetos e essas crianças podem voltar para casa, transmitir para os pais, avós e bisavós e acabar fazendo com que piore essa questão da pandemia. Então enquanto não tiver vacina, um controle ou uma tratativa pelas escolas de uma maneira garantir de não ter esse risco de contaminação, eu e minha esposa não concordamos com o retorno das aulas para os nossos filhos.